Mais uma do Flavinho Silvê, que o Jogo Nogueira deu aquela moral ali, né? A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, as flores voltam a surgir E quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca bem Deus, bem Deus, que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não se encontrou no amor Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em Deus Pra quem não alcançou tudo que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo eu aprendi que é só fazer por merecer Que passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus Não perca a fé em Deus Que é em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará de reba ao abogê Bem a fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus Em Deus Valeu!